Bom dia alunos do sétimo ano, vamos lá começar mais um aulão de resolução de questões peguem o livro de matemática do livro positivo volume 1 a partir da página 10 da questão 3 com base no que você estudou sobre produtos de dois números inteiros julgue as afirmações a seguir escrevendo V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas primeira questão, na multiplicação de dois números inteiros de mesmo sinal o produto será sempre positivo na multiplicação quando eu tenho dois números positivos ou dois números negativos o resultado vai ser sempre positivo porque além de você multiplicar o seu número você também vai multiplicar os sinais e os sinais iguais vai dar a resposta positiva, então a primeira é verdadeira de acordo com a regra de multiplicação de sinais segunda questão, a multiplicação de um número positivo por zero resulta em zero sim, todo número multiplicado por zero vai dar o próprio zero, então também é verdadeira terceira, na multiplicação de dois números inteiros de sinais diferentes o produto terá o sinal do número de maior módulo onde está o erro dessa questão? está na parte que ele fala o seguinte, o sinal do número de maior módulo não faz parte da regra da multiplicação de sinais é da adição e subtração de sinais então, essa questão é falsa, porque se eu tenho dois números de sinais diferentes eu vou multiplicar os números e ao multiplicar os sinais ele vai dar um valor sempre negativo então o sinal vai ser negativo e a última, o produto da multiplicação de zero por um número negativo é um número negativo todo número multiplicado por zero, não importa se ele é positivo ou negativo vai dar o próprio zero, então o erro é quando ele diz que vai dar um número negativo não, vai dar zero e zero ele não tem sinal por isso que a questão é falsa então até a próxima aula de resolução de questões tenham um excelente dia